O escritor Mário Andrade, revolucionado, intelectual, otimista, dedicado, engajado nas causas sociais, apaixonado pelas manifestações culturais brasileiras, nasceu na cidade de São Paulo, dia 9 de outubro de 1893, relevante escritor brasileiro, a poesia de Mário Andrade foi desenvolvida com seus contos e romances, determinada a lutar contra a desigualdade social, ele lutou pelos seus direitos, e como disse Mário Andrade, não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição, o passado é lição para se meditar, não para se reproduzir, conhecendo a nossa literatura, podemos criar asas e plantar as sementes para um futuro melhor, a luta continua!